Juro pela minha vida, é um respeito... O comediante não, mas a crítica fala muito. E o que que fala? Fala, cheiro de mofo. Quando tem às vezes uma... Isso eles fazem assim. Eu não ligo. Não ligo. Eu tenho um cara que tem muito pé no chão. E tô velho. Eu não tô mal na idade de me preocupar com certas coisas. Mas quando tem às vezes... Isso tem no rádio, inclusive, no rádio. Tem uma piada, eles botam lá... Ou seja, isso é coisa velha. Na internet também tem muito isso. Os memes do... Alguém faz uma piada e aí o cara faz uma piada meio velha. E aí bota lá um selo da Praça Nossa. Isso é um preconceito, né? Então eu tô achando... Porque o que que é humor? É tudo aquilo que é engraçado. Então não existe piada boa, piada velha. Existe piada bem contada e piada mal contada. A mesma piada contada dez vezes por você... O cara vai dar risada. Agora, se eu for contar, ninguém vai rir. Porque eu não sou engraçado. Você é engraçado. Eu escrevo coisas que eu espero que sejam engraçadas. Mas eu não sou engraçado. E você entendeu isso muito cedo? Foi a primeira coisa que meu pai me ensinou. O famoso é o Golias. O Golias tem que aparecer. Você tem que entrar bem arrumado. Falando dele, porque quanto mais bem vestido você tiver, mais engraçado é a roupa dele. Quanto melhor for o teu português, mais eu gozar do... Se esquece, se fica. Ele é sucesso. E o Golias também me ensinou isso. Ele falava, casa aberta. O teu negócio é máquina de escrever. Porque meu pai ganhou muito dinheiro em televisão e perdeu tudo em comércio. Com ideias que os amigos traziam para ele. E o Golias tinha muito medo que eu entre... Eu sou muito grato ao Golias. Porque eu ganhei muito dinheiro com ele que ele podia ganhar sozinho. E ele dividia comigo o show. Sem ter obrigação nenhuma. E ele me dizia isso. Caso aberto, negócio é máquina de escrever. Máquina de escrever. E é o que eu faço até hoje. Meu negócio é escrever. Quando pergunto o que eu sou, eu sou redator.